Você está ouvindo o podcast da The Start Conference, principal conferência de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI. Fala, galera! Aqui quem fala é o Rafa, um dos diretores da Start, e nós estamos no podcast da The Start Conference, a conferência anual da Start de segurança cibernética para prestadores de serviços de TI, que vai acontecer na terça-feira, dia 10 de dezembro de 2019. A gente quer transformar a maneira como os executivos, os diretores e prestadores de serviços de TI pensam cibersegurança na indústria 4.0 e entregam continuidade de negócios para as empresas no Brasil. Serão basicamente 200 participantes, mais de 10 horas de conteúdo, mais de 10 palestrantes, e teremos também um time de palestrantes renomados e especialistas, como VP da IBM, diretora da Marcha, uma das maiores corretoras do mundo. Se você não quiser perder essa oportunidade para fazer networking, fechar parcerias e também se aventurar nesse mundo cibernético que está cada vez maior, acesse agora o site oficial da conferência, conference.start.com.br e garanta já o seu lugar. Galera, e hoje estamos aqui com o Marcelo Leal, um dos líderes de inovação em nuvem da Microsoft. Marcelo, é um prazerzão estar falando contigo hoje aí. Estamos também aqui com o Edson, que vai colaborar conosco aqui com essa sessão de perguntas e respostas com o Marcelo. Tudo bem, Marcelo? Tudo bom, pessoal. Obrigado pelo convite. Obrigado pelo espaço aí para falar da nuvem Microsoft Edge. Legal. Legal. Bem-vindo, Leal. Muito obrigado. Leal, conta um pouquinho para a gente quem que é o Marcelo e como que você tem colaborado com o mercado de TI no Brasil. Bom, eu tenho mais ou menos, acho que estou chegando já há quase 30 anos trabalhando com TI. Eu sou natural de Porto Alegre. Estou aqui em São Paulo já faz uns 10, 11 anos. E a minha vida em TI tem sido, acho que, mais de 90% dela trabalhando com software livre. Foi assim que eu comecei a trabalhar e vim aqui para São Paulo também para trabalhar diretamente com software livre. Edson, falando de software livre, que eu acabei escrevendo, meus dois livros falam de tecnologias de código aberto. Então, software livre sempre esteve permeando a minha vida profissional. E depois que eu vim para São Paulo, a AWS, a Amazon, começou aqui, estava criando a região aqui na América Latina, o escritório aqui em São Paulo. Eu acabei mudando de empresa e indo para a AWS. Então, trabalhei logo no início como um arquiteto de soluções para enterprise na AWS. Logo depois, a Microsoft começou a investir mais forte em nuvem, muito pela liderança do site, pela mudança, digamos assim, de estratégia da Microsoft como um todo. E eu acabei aceitando o desafio, então, logo que a Microsoft estava realmente investindo em Azure aqui no Brasil. Aí eu me juntei ao time também, como arquiteto de soluções na época. Depois, eu passei a liderar a estratégia de open source na Microsoft aqui no Brasil, até o ano fiscal passado. E agora estou liderando essa estratégia, então, de inovação de aplicativos em nuvem aqui na Microsoft. Legal. Vou para mim, então, hein, Léo? Léo, conta para a gente um pouco dos desafios que você tem enfrentado aí na frente de produtos e marketing. Compartilha para a gente. Isso é uma pergunta interessante, Edson, porque eu acho que o grande desafio na parte de marketing, e aí falando especificamente, talvez, da parte de marketing e operações da Microsoft, é que, embora você esteja numa posição de estratégia e de implementação, né, de ações de mercado, de GTM, etc., a grande, o grande desafio dentro de uma empresa como a Microsoft, que a Microsoft não é uma empresa de um só produto, a Microsoft não é uma empresa de um só serviço. Então, tem inúmeros serviços, inúmeros produtos, muitos deles líderes de mercado. Então, quando você está orquestrando isso internamente, quando você está orquestrando isso e trabalhando as prioridades da pasta que você lidera, ou que você é dono ali daquela parte, você precisa realmente de um certo traquejo para poder tanto orquestrar e alinhar tudo, né, todas essas prioridades junto com as outras áreas da empresa. Não só, de novo, internamente, mas com os parceiros, para levar a mensagem também correta para os clientes. Então, eu acredito que essa orquestração, esse trabalho, assim, com diversas tecnologias é algo bastante rico dentro da Microsoft e, ao mesmo tempo, é um desafio, é um trabalho que você tem que pensar e tem que trabalhar diariamente. Bacana. E, para você hoje, assim, quais são os principais benefícios da gente fazer uma migração de uma infraestrutura local para a nuvem? Eu acredito que o grande benefício é, eu costumo dizer o seguinte, quando você sai do on-premise, ou quando você sai de um data center convencional, seja ele o seu data center ou um colocation, você vai para a nuvem, você abre as portas para a inovação. O que eu quero dizer com isso? Quando você está presente dentro de um ambiente em nuvem, além de você poder utilizar todas as outras ferramentas ou conseguir alavancar todas as outras tecnologias que estão presentes nessa nuvem, você também consegue participar do marketplace, que a gente chama, que é não só as tecnologias que outros ASVs e outros fornecedores colocam na nuvem de uma maneira fácil para você aderir, quanto até você mudar o modelo de negócio que você tem. Porque a sua empresa, muitas empresas que começam a trabalhar com a nuvem Microsoft Azure acabam virando parceiros ou colocando as suas soluções também dentro desse ecossistema. Então, eu acredito que você sai daquele seu, que não é o seu negócio, que é trabalhar com data center e etc., e tira isso e começa a trabalhar diretamente com o seu produto, com o seu serviço e alavancando tudo que a nuvem pode dar para poder agregar valor, não só para os seus serviços, mas também talvez até para o seu negócio, porque, que nem eu falei, daqui a pouquinho você consegue começar a disponibilizar os serviços que a sua empresa provê dentro desse ecossistema. Uma das coisas que eu sempre converso com algumas empresas é você está trabalhando para fazer, por exemplo, uma migração de uma empresa para a nuvem. E aí, quando você está trabalhando na arquitetura e etc., você acaba descobrindo que tem algumas APIs ou alguns sistemas, alguns serviços que aquela empresa tem que, quando você começa a trabalhar, mudar a arquitetura, trabalhar para modernizar aquela arquitetura para que ela seja, digamos assim, desacoplada e etc., escalável, as empresas começam a se dar conta de que eu posso agora utilizar essa API que eu estava utilizando só internamente aqui, eu posso também colocar ela disponível na nuvem também. Eu posso começar a monetizar essa API, porque é uma API que eu uso, mas que daqui a pouquinho é um serviço que eu posso, como está desacoplado agora, eu já tenho escalabilidade nele, tenho segurança de, por exemplo, um API management para poder controlar a troll, trem, cota e etc., eu consigo colocar isso daqui para o mercado e daqui a pouquinho a empresa está com uma outra fonte de renda, uma outra fonte de receita que antes, por exemplo, ela não vislumbrava. E isso pensando para uma prestadora de um serviço, por exemplo, pode ser um negócio muito legal, né? Porque você acaba abrindo mercado de algo que você nem imaginava antes, né? É, porque, de novo, às vezes, quando a gente está falando de lifting shift, por exemplo, as empresas, como normalmente as empresas acabam indo para nuvem, pelo menos num primeiro momento, às vezes essas coisas não ficam tão evidentes, mas quando você começa a trabalhar e começa a entender a arquitetura, começa, de novo, a desacoplar, talvez criar alguns microserviços ali, separando algumas aplicações que são monolíticas, etc., controlando, porque, de novo, às vezes as empresas têm essas aplicações, elas são de uso interno só e não que isso não necessite de escalabilidade ou de segurança, mas às vezes as empresas acabam não prestando atenção nesses pontos. E aí, quando você vai para a nuvem, é uma oportunidade de você trabalhar essas competências e, daqui a pouquinho, você consegue, não só internamente, né, fazer um chargeback, etc., mas, daqui a pouquinho, a API está pronta e você pode dizer, pô, olha só, eu posso colocar isso daqui e eu posso começar a monetizar isso. E, não só, a gente tem inúmeros exemplos de empresas que começaram a fazer uma coisa e, na realidade, descobriram que estavam, digamos assim, sentadas numa mina de ouro e começaram a colocar, monetizar aquilo e aquele novo serviço acabou sendo mais importante até do que o objetivo final. Eu vou dar um exemplo aqui, não sendo específico da empresa, mas uma das empresas que eu conversei, por exemplo, ela vendia para B2B, então, trabalhava com, era só empresas, né, para empresas que ela prestava o serviço. Então, isso tinha um custo e etc., estava diferenciado. No momento que a gente começou a trabalhar nessa questão de arquitetura, a empresa descobriu que, não, olha só, tem um componente aqui que, agora, do jeito que a gente conseguiu colocar isso aqui em nuvem, controlar e etc., o que eles não tinham antes, eu consigo colocar isso aqui para o consumidor final. E isso alavancou um monte na empresa e criou uma outra fonte de receita que eles nem estavam pensando e conseguiram, então, colocar isso para o usuário final. Então, isso eu acho que é um dos pontos que a nuvem consegue alavancar. Legal, Leal, ainda nesse gancho seu da inovação, para a gente que viveu aquele mundo de data center tradicional e depois passou a viver a nuvem, a nuvem traz coisas fantásticas, né, escalabilidade, elasticidade, pagar por uso, licenciamento, serviços específicos que antes nós tínhamos máquinas dedicadas para serviços. Olhando para esse cenário que você falou bem, onde quando nós saímos do tradicional, do método convencional e vamos para a nuvem, nós entramos dentro de uma incubadora de inovações, onde o provedor da nuvem possivelmente está trabalhando para trazer novas funções, novos componentes, melhorar a performance, ganhar agilidade nas entregas, que normalmente no modelo tradicional não tem, o que a Microsoft tem pensado como estratégia para esse mercado de MSPs, de provedores de serviços gerenciados, que atendem o MSB, o Small Business, aqueles integradores que vendem o serviço gerenciado e estão fazendo uso da nuvem Microsoft para entregar os seus serviços gerenciados. Esse é um outro excelente ponto. Eu acredito que essa questão dos MSPs, a Microsoft como o Azure, como plataforma, ela é algo que precisa. O serviço, a inteligência, digamos assim, ela continua ainda sendo um ponto principal que os parceiros e quem administra o serviço dos nossos clientes, clientes, principalmente pequenas e médias empresas, é algo ainda fundamental. E até porque a gente, se nós pegarmos a maturidade dos times, o investimento que as empresas precisam ter para que os times consigam estar hoje sabendo de todas as tecnologias que existem, não falando especificamente do Microsoft Azure, mas das tecnologias, das linguagens de programação, dos paradigmas dos nossos serviços, essa é uma dificuldade latente com as empresas e os Managed Service Providers, eles têm esse know-how e muito, eu acredito que eles são muito importantes até nessa questão de migração para a nuvem, porque eles diminuem esse ponto. Se nós pegarmos hoje os MSPs que a gente tem conversado, eles são um dos pontos fundamentais para que os clientes consigam ir para a nuvem, porque quando um MSP começa a utilizar a nuvem, começa a ofertar para os clientes que estavam utilizando o data center, a nuvem como disaster recover, por exemplo, ou começam a ofertar a nuvem como uma opção de transbordo para esse cliente de maneira transparente, porque eles já estão utilizando a nuvem Azure, ou como uma migração, porque muitos MSPs que estão na nuvem, estão ouvindo falar dos custos que são menores, da agilidade, etc., que nem tu colocaste bem, eles são, digamos assim, os principais pontos de referência para entregar essa migração para a nuvem de maneira mais simples, digamos assim, e menos custosa para o nosso cliente final, e, de novo, isso não muda, digamos assim, o modelo de negócio, muda sim a oferta e moderniza a oferta que esse MSP consegue entregar, então, a Microsoft, ela tem uma visão bem, os MSPs, eles passam, assim, primordialmente pela nossa estratégia de levar a nossa nuvem, principalmente para esse mercado que tu colocou. Bacana, só para você entender, Léo, parte do nosso público que vai consumir esse podcast e tem que ir consumindo os nossos conteúdos, são MSPs. Então, a galera vai se deliciar com o conteúdo e passa a bola para o Rafa. Show. E, Léo, como que você tem percebido esse processo de migração das PMS para a nuvem? Você tem percebido um crescimento através dos MSPs? Ou como que você tem visto isso hoje? Hoje, se nós pegarmos a Microsoft no Brasil, esse é um segmento que tem crescido exponencialmente, exponencialmente. Outro ponto importante que eu estava avaliando, semana passada, final da semana passada, eu estava dando uma olhada nisso, o nosso público de pequenas e médias empresas, e aí eu estou falando de pessoas, aquelas empresas que são uma pessoa só, um CPF, barra CNPJ, ou poucas pessoas, são empresas que estão trabalhando com um nível de tecnologia altíssimo no Azure. E foi algo até que, de uma certa maneira, me surpreendeu, mas por outra não, porque as pequenas e médias empresas, elas são muito eficientes na questão de custo, e essa questão de estar trabalhando com a tecnologia correta, de não gastar onde não deve, e estar realmente maximizando as tecnologias que estão aí no mercado para que a empresa seja mais eficiente, é fundamental. Então, dando uma olhada no perfil dessas empresas, e como essas empresas estão utilizando o Azure, a grata surpresa foi que este é um público que utiliza e utiliza bem uma variedade de serviços, uma variedade de serviços bem, digamos assim, inovadores no tocante, de novo, à adesão e utilização da nuvem, e isso é algo que, de novo, me surpreendeu positivamente, mas também, por outro lado, de novo, parece algo a se esperar por causa disso, porque não tem, quando a pequena e média empresa movimenta para a nuvem, ou utiliza qualquer tecnologia, ou quer fazer qualquer mudança, é sempre com os custos e etc., sempre bem controlados, então, não dá para deixar a máquina utilizar a máquina que não deveria utilizar, as máquinas que não devem ficar ligadas, aquelas coisas mais básicas, não existe desperdício, então você vê empresas trabalhando, que nem eu estava falando agora há pouco, com o API Manager, para controlar, então, a parte de cota, a parte de limite, para cada pacote, ou para cada grupo de serviço que eles estão vendendo, então, eles estão sempre sabendo, e no topo da tecnologia, então, a, digamos assim, a média de modernização e utilização, inovação dessas empresas aí, desse grupo, digamos assim, desse segmento, é realmente bem alto. O Léo, seguindo ainda nessa ideia de que a nuvem traz para a gente avanços, que é a tecnologia tradicional de data center, no modelo colocation, no modelo data center local, no modelo tradicional, onde a gente empilha a máquina e usa, e deixa tudo ocioso, perdendo energia, memória, processador, banda, gente, tudo aquilo que nós já vimos no mundo de data center, fazendo cloud ou não. Hoje, falando de nuvem Microsoft, tem algum componente, tem algum serviço, que eu não conseguiria levar para a nuvem? Tenho lá. Sou uma MSP, estou ouvindo agora o podcast. Tenho lá 200 clientinhos lá, 100 clientinhos meus, cada um com 3, 4, 5 máquinas, file server, banco, aplicação. Tem algum desses serviços comuns, que um pequeno data center tem colocado lá dentro, que eu não consigo migrar hoje? Migrar no sentido de eficiente, todo aquele ganho de recursos que nós conhecemos, que temos, né? A resposta curta é não. A resposta curta seria não tem nada que você faça, eu costumo dizer que é tudo zero e um, certo? Então, com o tempo, o recurso e o conhecimento necessário, qualquer coisa a gente consegue fazer. Dito isso, tem algumas restrições nas cloud públicas, né? Pelo menos, as maiores do mercado, que a gente está falando em uma arquitetura x86, certo? Então, se nós estamos falando, por exemplo, de aplicações que rodam em mainframe, em aplicações que rodam em outra arquitetura, não é que a gente não consiga migrar, mas a gente vai ter que passar por um... Refector, né? Exatamente, por uma fase anterior que a gente vai ter que tirar dessa plataforma. A gente não consegue levar essa arquitetura... No lift and shift. No lift and shift, exatamente. Mas talvez seja a oportunidade do redesenho da arquitetura, né? Fazer uso dos serviços, né? Disponíveis para reduzir custo, licenciamento, de uma série de itens, né? Exatamente. E às vezes, e às vezes até sair de um liability que às vezes tem empresas que estão rodando certas soluções e até nem só em questão de outra arquitetura de hardware, mas as softwares que já foram, entendeu? Que já... Às vezes as empresas compraram... O legado, né? O forte legado, a empresa nem existe mais. E então, assim, é uma oportunidade de você trabalhar e refazer, né? Essa... Mexer realmente nesse problema e modernizar, porque, de novo, né? A inovação está muito com essa faça também pela modernização. Então, pegar e realmente arregaçar as mangas e fazer essa mudança. Então, de novo, tem algumas... Óbvio que a nuvem, ela tem algumas restrições. Eu acredito que todas delas, por exemplo, a Multicast, a gente não roda, mas tem outras soluções para isso. A disco compartilhado, a própria disponibilidade, as nuvens também não tem, mas tem outras soluções para isso. Então, acredito que tudo dê para fazer. algumas coisas passam por uma modernização ou um refleto no que nem tu falou, uma migração intermediária, né? Para poder deixar compatível. Mas, depois disso, principalmente, se roda em x86, com algum tempo, umas com zero esforço, outras com um pouco mais de esforço, dá para migrar e aproveitar tudo que a nuvem consegue dar, com certeza. show. E, na sua visão, quais são os cuidados que os MSPs e até mesmo as empresas elas devem tomar ao migrar para a infraestrutura na nuvem? Primeiro de tudo, até ligado com a questão do Edson, eu queria colocar o seguinte, a Microsoft, diferente de alguns provedores, de cloud, a Microsoft, ela tem presença no data center do cliente. Então, se o cliente quiser utilizar, vou dar um exemplo aqui, se o cliente quiser utilizar um SQL Server on-premise rodando em Windows, ok. Se o cliente quiser rodar um Windows em um SQL Server rodando no Linux on-premise, ok. Se o cliente quiser pegar esse SQL, por exemplo, que está rodando no Windows lá e ele quer, ele tem uma base de dados de alguns teras e ele quer fazer o, digamos assim, o offload disso, ele quer tirar, fazer materialização, ele quer deixar, ele tem um tera de banco de dados, mas ele usa só 100 giga, ele quer deixar 100 giga ali, os outros 900 giga, ele quer jogar para a nuvem de maneira transparente, ele consegue fazer isso de maneira transparente usando o SQL Server on-premise. O que eu quero dizer com isso? A Microsoft, ela não tem, ela não está, ela não está querendo que o cliente, por exemplo, desligue o data center, o data center dele. Tem vários clientes que acabam fazendo isso, porque não tem nenhum interesse de ficar com o data center, ok, pode ir para a nuvem, não tem problema, mas a Microsoft também reconhece que o cliente pode ter algumas aplicações, que nem a gente estava conversando agora, talvez o cliente não esteja no momento agora de mexer em alguma aplicação, ou ele não queira, ele queira continuar com uma aplicação que roda em uma outra plataforma, a X, e a Microsoft, ela dá todo o apoio, não só no quesito conectividade, mas também em serviços, em protocolos abertos, para que esse, ferramentas de administração, segurança, etc, para que esse ambiente híbrido, on-premise e nuvem, funcione da melhor maneira possível, inclusive multinuvem. Então, assim, um ponto importante, respondendo as duas perguntas, até isso, tem várias empresas que estão utilizando, principalmente agora a questão do mainframe, nós temos algumas empresas que estão trabalhando essa questão de agora é a hora de realmente sair desse monolítico, sair desse custo, etc, e migrar para o Azure, seja com plataforma .NET, alguns clientes estão indo com .NET, agora que o .NET roda em Linux, pode ser .NET Core, ou estão indo para containers também, saindo de mainframe, indo para Kubernetes, containers, trazendo os serviços pouco a pouco, tem isso, e tem outros que também estão continuando com algumas transações rodando on-premise e fazendo uma arquitetura híbrida de novo, utilizando toda essa parte de conectividade, ferramenta, protocolo aberto, que a Microsoft não deixa essa questão para que o cliente realmente tenha o controle do seu ambiente, então, isso é importante, nós, não é só uma questão de eu preciso migrar tudo, se o cliente não quiser, ou pelo menos não quiser no primeiro momento, nós temos todo o, digamos assim, o aparato necessário para auxiliar ele a ficar com esse ambiente híbrido de maneira consistente. E o ambiente híbrido, né, Leal, para quem está dentro da grande corporação, ele se faz necessário por uma série de motivos, né, nem sempre dá para migrar tudo, nem sempre tudo é possível por causa do tempo, do recurso, do prazo, da criticidade das aplicações, né, leva aquilo que está mais próximo e aquilo que está mais longe deixa para um segundo momento, né. Pode ser e pode até ficar convivendo com isso dessa maneira também. De novo, a Microsoft, ela tem presença no data center do cliente, tem know-how lá dentro, tem clientes que rodam a nossa estrutura, por exemplo, de virtualização direta e o cliente quer... Hyper-V, né? É, por exemplo, o cliente quer ficar movimentando o VM de um lado para o outro, quer fazer disaster recovery de um lado e do outro. Por exemplo, se o cliente quiser utilizar, o cliente tem dois, três data centers, ele quer fazer disaster recovery orquestrado pelo Azure, mas não quer que fazer o disaster recovery no Azure, ele consegue fazer o disaster recovery entre os data centers dele, porque, de novo, ele precisa de alguma... de um ponto fora, não dá para fazer disaster recovery só dos dois, a gente tem só, principalmente para orquestrar isso, se eu estou fazendo com os dois só, né? O controle tem que estar fora, né? Tem que estar fora, então, assim, ele consegue fazer isso com a nuvem da Microsoft, a Microsoft não tem problema nenhum de, ah, eu quero usar isso daqui só para fazer o disaster recovery entre os meus dois data centers, meus três data centers, ok, ah, eu quero usar uma região do Azure como um disaster recovery disso também, beleza. Então, assim, a Microsoft, ela está querendo realmente empoderar o cliente e a gente tem a opção, de novo, nós temos produtos e nós temos serviços, a gente não é só uma empresa de data center, a gente não é só uma empresa de nuvem, a gente é uma empresa que entrega tecnologia onde o cliente queira. Legal. Na palestra do dia 10 de dezembro, nós ouviremos você falando mais sobre tecnologia, inovação, sobre o mundo Microsoft, mas dá uma palinha aí para a gente, o que que a Microsoft tem de inovação recente aí para o nosso mercado brasileiro? A gente tem, a gente tem inúmeros, inúmeros pontos, né? Tem coisas que são, digamos assim, mais novas, tem coisas que não são tão novas no tocante ao que a Microsoft colocou, mas que são realmente novas ainda no mercado, porque poucas pessoas, poucas empresas têm, então eu vou dar um exemplo aqui de algo bem marcante que a Microsoft tem há bastante tempo e até tocando nessa questão híbrida que às vezes poucas pessoas sabem, a Microsoft ela tem o ExpressRoute que é a nossa conexão direta se o cliente quiser performance e confidencialidade total, que ele quer criar um link direto, uma conexão direta com a nossa região, ele tem o nosso ExpressRoute e o bacana disso é que quando o cliente faz uma conexão dessa, ele pode, colocando um add-on simples nesse serviço, ele consegue falar de maneira privada com qualquer outras regiões do Azure, outro data center que ele tem, então mesmo que ele não tenha presença no mundo inteiro, a gente consegue ter um, com esse add-on, ele consegue ter uma uma conexão privada com uma única conexão física, digamos assim, com o Azure, porque o Azure ele tem uma, a malha da Microsoft mundialmente ela é gigante, então todas as, por exemplo, todas as a comunicação que a Microsoft faz dentro dos nossos, se são dos nossos serviços, com os nossos IPs, passam dentro do backbone da Microsoft, sem tocar a internet, então a gente tem, são coisas que estão, digamos assim, construídas dentro do serviço, desde o início e que ainda continua sendo inovação porque poucas empresas têm isso, outro ponto, por exemplo, uma outra inovação, algo de agora, a gente acabou de lançar o nosso Azure Red Hat OpenShift, que é a nossa oferta conjunta com a Microsoft, com a Red Hat, que entrega para o nosso cliente, então, um OpenShift totalmente administrado pela Red Hat e pela Microsoft em conjunto, então com Kubernetes, etc., onde o cliente consegue ter uma plataforma extremamente robusta, um produto extremamente robusto e gerenciado, entregue 100% paz pelos dois, digamos assim, maiores provedores do mercado em tocante a sistema operacional, tanto Linux quanto Windows, então isso é algo poderoso, é algo que muitas empresas, não só grandes corporações, mas empresas médias também, que estão trabalhando no que eu falei de modernizar e trazer essa questão de microserviços, containers, precisam de uma plataforma robusta para isso, principalmente para aquelas o mais crítico de produção e etc., OpenShift, digamos assim, é um padrão que está se estabelecendo, então a gente tem esse ambiente, de novo, entregue e gerenciado pela Microsoft e pela Red Hat e algo único no mercado é estar dentro da nossa nuvem para o cliente utilizar. Com as novas regulamentações de proteção de dados e privacidade de dados que estão surgindo, tanto que veio agora com a GDPR e a LGPD no Brasil que vai entrar em vigor no ano que vem, quais são as preocupações da Microsoft nesse sentido com os serviços que ela tem gerenciado? A Microsoft desde o início ela se colocou totalmente ao lado desse imbuída em trabalhar isso e entregar nos nossos serviços porque teve prazo inclusive para que as empresas se adequassem e a Microsoft de novo desde o início ficou sempre do lado disso e querendo fazer com que os nossos serviços sempre sejam seguros por default e entreguem tudo que a legislação pede e um outro ponto importante é que se nós pegarmos a Microsoft talvez seja a única não sei a empresa que ela não ela não tem como como negócio comercializar ou ganhar nem nada com o dado do nosso usuário do nosso cliente então a gente o nosso negócio não é e nunca foi esse então a Microsoft ela tem digamos assim o compromisso e o primeiro ponto que o cliente tem quando ele utiliza a nossa nuvem é que a gente a gente controla a gente garante que o nosso usuário realmente é o dono é o dono da informação dele e os nossos serviços estão se nós pegarmos eu acredito que a Microsoft ainda é a nuvem com o maior número de certificações no mundo inteiro e qualquer uma dessas legislações que controlem a privacidade dos dados do nosso cliente é fundamental para a Microsoft e com certeza está nos nossos serviços também que a gente entrega para o cliente outro ponto importante é que aí falando dos clientes MSPs etc que vão utilizar a nuvem da Microsoft ou outro serviço é que sempre quando a gente está falando na aderência a essas normas a gente está falando dos serviços e da infraestrutura do Azure mas o cliente ou quem está colocando o serviço ali em cima precisa também controlar isso dentro da sua aplicação e estar de acordo com qualquer uma dessas legislações eu vou dar um exemplo quando a gente está trabalhando por exemplo se a gente procura seja a PCI ou qualquer coisa nesse sentido uma coisa é o data center a infraestrutura a plataforma se entregar essas certificações e isso já é excelente porque custa para poder conseguir a certificação para poder revalidar todas essas auditorias são de tempos em tempos e não são baratas então isso para o cliente principalmente a pequena e média empresa eu costumo dizer que isso democratiza o acesso à informação porque tudo que a Microsoft cria nos seus data centers funciona para uma grande empresa quanto para uma empresa pequena também porque a infraestrutura está lá para todos então isso é importante já tira digamos aí sei eu 80% do trabalho e do custo que você teria mas as empresas também precisam construir as aplicações pensando em entregar o que essa legislação pede então de novo você ter a plataforma entregando tudo isso é um um pedaço do caminho andado mas é importante que o cliente que os parceiros também saibam que tem a parte deles que eles estão administrando que eles precisam colocar na aplicação todos os recursos que são solicitados pela pela legislação de se o cliente pedir as informações conseguir entregar então a plataforma já te dá as APIs tudo tranquilo para você poder fazer isso mas também precisa colocar isso aí na tua aplicação então esse é um recado importante acho que todo mundo precisa saber desse ponto também e continuando ainda no campo da segurança a Microsoft através da Azure também entrega um portfólio rico de segurança na camada de infraestrutura como serviço complementar o cliente pode ter o Azure Sentinel ele pode ter o KeyAVault ele pode ir lá para o ActiveDirector ele pode ir para o GatorVPN o ContraDDOS além do que já vem no pacote da nuvem segura ela ainda oferece uma camada de serviços adicionais que podem ser contratados sobre medida sim se você pegar o próprio KeyVault que tu falar Sheldon hoje eu acredito que nós temos mais de 100 serviços no Azure e uma grande quantidade deles são serviços de segurança seja para DDoS seja para UAF por exemplo então tem vários serviços para garantir a segurança e para entregar isso de maneira simples para o nosso cliente mas de novo também que a gente falasse a gente tem um monte disso que já está construído na plataforma mas tem também serviços para ajudar então se pegar o próprio Active Directory Active Directory o Active Directory é um padrão de fato de indústria para o diretório para autenticação e autorização então se o cliente quiser trabalhar ou já trabalha com o Active Directory é extremamente simples por exemplo dele ou federar ou ligar e se expandir estender esse Active Directory que ele tem uma árvore para outra que é a mesma autenticação que ele vai usar por exemplo para o Office então tem vários desses componentes também que com certeza o cliente pode utilizar ele quer utilizar um off talvez ele não utilize porque era mais difícil etc ter um off on-premise custo alto na nuvem mão de obra especializada no modelo on-premise custo alto mão de obra especializada está um trabalhão então assim o off ele pode utilizar se em que a gente falou também a gente tem consentimento então é é uma gama de serviços que o cliente tem ali para utilizar e o Sátia falou uma coisa que é que é interessante que é o seguinte que o os dados eles têm gravidade e o que ele quer dizer com isso é que quando você muda o teu centro de gravidade quando você sai que é o que eu comecei na realidade falando sobre isso quando você sai do data center e você vai para a nuvem Azure o teu centro de gravidade muda e aí você consegue usar outras coisas que estão lá naquele novo local então exemplo se eu estou com meus com meu banco de dados ou com a minha aplicação se eu tenho os meus dados on-premise eu tenho uma certa eu posso utilizar vários serviços vários recursos da nuvem mas no tocante agilidade etc isso é um pouco mais complicado talvez eu tenha que movimentar alguns dados talvez eu não tenha uma a performance necessária no momento que eu movimento isso para a nuvem aí eu começo a poder talvez pegar alguns insights e rodar algumas rotinas dentro do meu nos meus dados para tirar algumas informações que seriam mais difíceis se eu tivesse com esse dado on-premise porque dentro por exemplo se eu colocar minhas informações dentro do Azure Data Lake ou lá dentro eu tenho informações de várias fontes de dados que eu posso por exemplo acessar o meu SQL com Polybase eu consigo pegar e acessar como se fosse uma tabela externa que pode ser algo que está no Hadoop certo? eu consigo no momento que eu movo essa gravidade aqui aí eu consigo realmente inovar e tirar e usar esses serviços que estão ali que nem a gente estava comentando e aí o cliente começa a realmente ter a ideia do que é o poder da nuvem e que nem eu falei daqui a pouco ele vai consumir também um serviço de um outro de um ISV que está no marketplace aí as coisas começam eu costumo dizer que é como você está que nem aquela a caverna de Platão você está ali dentro você está fechado você não sabe muito bem como as coisas funcionam quais são as possibilidades aí quando você sai aí você começa a ver tem esse serviço aqui que eu posso rodar também eu posso integrar isso com aquilo outro eu posso colocar uma outra camada aqui na frente que vai me dar segurança eu posso me dar uma outra eu posso botar uma outra camada aqui na frente que vai me possibilitar falar com outro serviço e daqui a pouquinho pegar um outro insight então para mim esse realmente é o valor da nuvem que começa normalmente com lift and shift com a parte de infraestrutura mas que nem a gente conversou aqui tem a parte de segurança tem a parte de escalabilidade tem a parte de negócio também que eu acho importante para quem está aqui pequeno e média de empresa principalmente o MSP que vende para esse pessoal saiba que a nuvem vai alavancar isso não só para o cliente dele mas também para ele mesmo é uma coisa eu afirmo Léo quem está trabalhando no mercado da MSP dá mais lucro trabalhar com a nuvem do que com o mercado tradicional de colocation com certeza galera que está nos ouvindo que quer ganhar dinheiro aponta para a nuvem com certeza porque essa questão de hardware se você está trabalhando em um premise você está normalmente preso no hardware investimento alto quando você sai disso por exemplo você não precisa mais pensar em hardware imagina assim a Microsoft no Azure na infraestrutura ela está sempre modernizando a infraestrutura certo daqui a pouquinho quando você quiser pegar um hardware mais novo você simplesmente para e pega um outro hardware entendeu quer dizer não precisa nem parar você pode simplesmente subir uma outra máquina atualizar para lá apontar para lá desliga essa é sem parada mas se você quer mudar de modelo pegar um modelo melhor e normalmente os modelos mais novos eles são mais rápidos gastam menos energia e custam menos você sai desse negócio de ter que estar administrando esse tipo de coisa que é complexa quem trabalhou em Data Center sabe que isso é bem complexo e muito e muito dispendioso na questão de investimento então aí você e quando você larga disso aí você consegue trabalhar com o seu cliente outras coisas certo será que os nossos MSPs estão pensando na parte de 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 AI com os serviços que a gente tem no Azure para entregar um valor agregado para o nosso cliente será que ele está pensando ele está pensando exatamente entregar alguma alguma informação a mais de negócio que vai fazer o nosso o cliente vender mais ou ele está pensando na infraestrutura que continua dando problema que ele está sabe enxugando o gelo ali com aqueles problemas de infraestrutura que a gente tem e não está conseguindo pegar vários desses serviços de novo são mais de 100 que podem estar entregando para o cliente coisas simples pode ser um bot que ele coloque para conversar com o cliente no site no e-commerce para conversar com o cliente tirar algumas dúvidas certo aprender com o que o cliente está perguntando de novo são coisas simples que na nuvem é muito fácil de fazer o analytics né exatamente às vezes ele não consegue fazer porque ele está ainda falando de infraestrutura e trabalhando com coisas muito menos ele ainda está justificando que na parada de energia o gerador não subiu né exatamente exatamente bom ponto então assim quando você sai disso as possibilidades elas aumentam elas aumentam muito porque de novo quando a gente está falando de custo a gente está falando da briga para chegar no chão né que ninguém paga para você usar os serviços então o mínimo que a gente pode falar que é zero mas quando a gente está falando em fazer negócio que a gente vai ter um investimento para fazer esse negócio o valor o valor que você consegue daquele investimento é que é importante então se eu estou falando que eu gasto vamos dizer que eu gasto 5 mil dólares por mês certo para fazer 5 mil vendas né eu posso no momento que eu pego e invisto em mais tecnologia e eu começo a gastar 7 mil dólares por mês mas eu faço 10 mil vendas esse é o racional importante daqui a pouquinho eu vou para 8 mil dólares por mês e eu vou para 12, 13 mil vendas porque o que eu estou colocando em volta de informação de novo com todos os serviços que a gente tem seja de machine learning seja de ações que a gente pode colocar com os nossos serviços ou integrações que a gente faz de novo com a SVs etc esse para mim isso é o mais importante na parte de negócio principalmente para pequeno e médio empresa do que ficar trabalhando simplesmente a questão do custo da infraestrutura como que eu vou pagar menos etc se eu posso realmente escalar crescer utilizar mais serviços modernizar inovar e aí aumentar o meu ganho porque o ganho ele é teoricamente infinito certo e é consequência né exatamente o ganho ele é ele é infinito agora se eu quiser só falar de como que eu vou baixar custo baixar custo às vezes as pessoas as empresas começam a baixar custo e param de vender eu vou dar um exemplo aqui rapidinho quando eu logo que eu comecei a trabalhar com 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 cloud eu comecei a ver que tinham vários várias empresas né que quando chegavam no black friday ao invés de escalar e resolver o problema de de escalabilidade do do sistema que eles tinham do e-commerce para vender mais eles tinham um controle várias empresas faziam isso de trancar fila virtual de trancar a demanda do cliente certo para que o site continuasse no ar então vários quando eu comecei a conversar com os clientes vários clientes faziam isso e aí quando eu ia ver ok você não está não tem problema porque você não está vendendo é a mesma coisa que eu dizia assim eu vou fechar as portas para não ter o problema eu atendo quem entrou e fecho a porta quem entrou compra quem não entrou não compra exatamente então assim aí quando tu vai para a nuvem tu vê que isso não é necessário aí tu vê que não eu não estou tendo problema porque eu estou parando fila virtual lá na ponta eu contrato serviço que fala assim não quero mais sabe então assim e aí quando e às vezes isso vinha de infraestrutura o pessoal dizia isso né para as camadas de negócio como uma digamos uma uma desculpa para estar daquele jeito mas quando tu conversa com o negócio fala não tem uma maneira de tu realmente deixar isso daqui escalar e não vai travar não vai dar a DDoS no teu sistema o problema é de logística para entregar depois vender você vai vender à vontade né exatamente pior que logística também é um problema sério mas então entende então isso daí dos mais simples até coisas mais complexas tu via que as pessoas não estavam fazendo uso da tecnologia adequada para vender e estavam tipo assim bloqueando venda para que o sistema fique sabe exatamente o contrário o sistema não trabalhava para venda você parava a venda para que o sistema não parasse então é é algo que realmente com a nuvem isso não existe agora que para a experiência do cliente isso é horrível também né é horrível e eu já sofri isso não sei se vocês já viram isso mas eu já entrei tipo em sistemas há tempo atrás que tinha essa fila virtual tipo assim nossos servidores estão né sobrecarregados esperem um pouco não sei o que tinha que dar reload e tu ficava esperando então e aí tu vê empresas grandes entendeu empresas grandes algumas delas hoje já estão na nuvem mas empresas grandes então isso é que eu por quê porque isso segurava o custo provavelmente né mas segurava o custo para não vender então segurava o faturamento é o faturamento é o faturamento é o negócio agindo em prol da infraestrutura quando deveria ser o contrário então é é terrível mas eu vi isso algumas vezes show Leal foi uma enxurrada de conhecimento aqui a gente fica muito feliz com a sua participação com a sua disponibilidade eu que agradeço o convite conta um pouquinho aí para a gente para a gente finalizar o que você acha de eventos presenciais qual que é a sua visão sobre isso e por que você acredita que eles podem ser importantes até mesmo para os MSPs nesse processo de transformação tanto de negócio como de também da gente ter uma oportunidade para fazer networking gerar novos negócios é eu eu realmente gosto eu gosto de pessoas né então eu acho que esse nosso bate-papo aqui ele é extremamente útil é muito legal a gente consegue atingir pelo meio digital muito mais pessoas do que a gente consegue presencialmente tenho certeza que terão pessoas que vão ouvir esse nosso bate-papo e os outros podcasts que vocês produzem e que não vão poder estar no evento por N razões então essa é a parte boa mas a parte ainda que você vai e consegue presencialmente conversar com as pessoas eu acho muito importante porque o bate-papo a troca de experiência porque aqui por exemplo né somos nós três conversando né eu escondo algumas coisas aqui mas quando a gente está com as outras pessoas a gente pode ouvir um outro ponto de vista a gente pode ter uma opinião contrária uma outra experiência isso enriquece né a discussão e às vezes também alguém coloca alguma coisa que às vezes a gente tem mas eu já vi isso também de uma outra maneira e foi assim que foi feito a gente tocou em vários pontos aqui de migração de inovação e etc e aí talvez alguém pode dizer mas eu tenho tal situação como é que eu faço vocês já viram algo assim então a gente pode dizer eu já vi ou alguém do lado né algum colega ali de uma outra empresa pode falar eu já fiz isso dessa maneira aqui isso foi o que aconteceu eu acho que essa troca ela é realmente muito rica e diferenciada quando a gente está num evento presencial o Leão nosso evento lá no dia 10 do 12 vai ter um tema bem especial o tema reorganize e esse tema está totalmente ligado com a forma de pensar das MSPs a gente quer provocar nesse evento um reorg de ideias de posicionamento de quebra de tabus com relação às MSPs então vai ser um prazer ouvi-lo lá no dia no dia 10 sobre o mundo Microsoft suas inovações e o que você levar para compartilhar conosco porque vai ser oportunidade de riscar mais um fósforo nessa fogueira do reorganizing de mindset de ideias de como vender soluções de como fazer o negócio do cliente prosperar para que a gente prospere junto então com essa fala agradeço você parceirão por ter participado com a gente e foi um prazer foi um prazer ouvi-lo obrigado eu que agradeço a oportunidade espero encontrá-los lá e todos esses esses MSPs se tiver cliente também lá para a gente discutir porque o mais importante que eu gosto de novo a troca de experiência aprender vamos aprender quais são as dificuldades que os MSPs estão tendo se eles estão se movimentando com a nuvem se eles estão tentando entregar solução se eles estão presos ainda em algum outro desafio para a gente poder entender trocar figurinhas se a gente consegue ajudar a experiência que a gente tem aí nesses anos trabalhando com nuvem e ver se a gente consegue agregar valor para eles e se pelo menos um ou dois MSPs conseguirem sair de lá com algumas ideias com algumas coisas práticas para eles fazerem para os clientes eu já estou contente legal você vai ser parte desse reorganize vamos lá no reorganize então muito obrigado pessoal um abraço obrigado Rafael obrigado Edson a gente se encontra lá então Léo nós que agradecemos a gente se vê lá no dia 10 será um prazer contar com a sua presença e o pessoal com certeza vai ficar bem feliz de poder tirar um pouquinho do seu conhecimento para aprender mais obrigado vamos trocar conhecimento lá pessoal um abraço até mais valeu Léo obrigado por acompanhar o podcast da The Start Conference se você quiser saber mais sobre ingressos acesse conference.start.com.br e garanta já o seu e garanta já o seu e garanta já o seu e garanta já o seu